E veja agora os assuntos que são destaque no Estado nesta quinta-feira. Aprovado o reajuste para governador, vice e secretários. Novos valores dos salários para o primeiro escalão do governo, aprovados pelos deputados estaduais, só dependem de sanção da governadora Rosalba Ciarlini. Ex-comandante vendia a Bitsi para imóveis. O coronel Carlos Kleber Lopes Barbosa, ex-comandante do Corpo de Bombeiros, é o principal suspeito de liderar o esquema de irregularidades em vistorias e emissão de documentos, o Abitsi, que liberava imóveis para ocupação e funcionamento. Robinson Faria suspenderá pagamentos de fornecedores para quitar a folha de pessoal. Intenção do governador eleito é priorizar os serviços públicos que estão comprometidos e realizar planejamento para recuperar o Estado. Todas as dívidas passarão por auditoria. Cirurgias oncológicas estão paralisadas. O Conselho Municipal de Saúde de Mossoró denuncia a Prefeitura por conta da falta de cirurgias oncológicas e eletivas que não estariam sendo realizadas há meses. Polícia fecha lojas e apreende 5 mil mídias piratas. Defur fez abordagens em estabelecimentos que comercializavam CDs e DVDs falsificados. Prefeitura pretende transferir ambulantes para um shopping popular. A ideia é alugar um prédio no centro de Mossoró. Para isso será feita uma chamada pública convocando os proprietários de imóveis no centro que tenham interesse em participar e alocar o espaço. Renata, quem tem uma doença degenerativa, Alzheimer, Parkinson ou tantas outras, e até outras crônicas tão perigosas quanto, como diabetes, pressão alta, precisa tomar medicamentos na hora certa, com a dosagem correta, para, na maioria desses casos, não deixar a doença evoluir com a rapidez que sem a medicação evoluiria. Quem tem no diagnóstico constatado o câncer, precisa rapidamente de um tratamento, quimioterapia ou até da cirurgia. A gente vê no papel, e talvez saindo do papel, por mudanças pretendidas pelo governo federal, o SUS, que no papel ainda é um dos melhores do mundo, mas na prática está cada vez pior, não está mais garantindo o sistema de saúde pública brasileiro, o devido tratamento para quem tem essas doenças que precisam da medicação, e muito menos a rapidez, a agilidade para intervenções cirúrgicas impedirem a evolução ou conseguirem o tratamento, a cura do câncer. A gente vê aí as prefeituras, não apenas a de Mossoró, como está hoje na manchete do Jornal de Fato, encontrando dificuldades em cumprir seus compromissos financeiros para que esses tratamentos e essas cirurgias sejam realizados. Não é apenas Mossoró, aqui em Natal a gente vê também esse drama diário, essa tragédia, ocupando as manchetes dos veículos de comunicação. A Unicat não está distribuindo a medicação como deveria. E a gente vê hoje, com essa indefinição, ou essa mudança na prática do modelo do SUS, está faltando dinheiro. Inclusive, há uma denúncia gravíssima, que, a rigor, era para estar nas manchetes dos jornais, das emissoras de televisão e de rádio, aqui do Rio Grande do Norte. Com essa informação que o dinheiro que deveria ter sido transferido pelo governo federal para o governo do Rio Grande do Norte, especialmente para a aquisição de medicamentos da Unicat, não está vindo na integralidade que foi prevista para vir. daí a dificuldade de se honrar compromissos financeiros e os fornecedores não estão entregando os medicamentos. Isso é muito grave. Além de não cumprir na prática o que está no papel, o mínimo que o governo federal fazia na distribuição desses recursos, não está sendo feito, tendo em vista essa paralisação, essa tragédia que atinge muitas pessoas e, como consequência, muitas famílias aqui do Rio Grande do Norte, que não estão tendo medicamento para evitar a evolução de doenças degenerativas ou para controlar doenças crônicas e, principalmente, para realizar intervenções cirúrgicas que não podem e não devem ser adiadas como estão sendo adiadas aqui no Rio Grande do Norte.